Muito bem, secretário, em suas mãos, então, a pauta da região do Norte do Rio Grande, da nossa Nau, e dizer da importância do debate feito hoje. Agradecer pelas suas palavras, pela sua liderança, pela preocupação com o setor primário. E nós sabemos que, no dia da manhã, medidas urgentes serão tomadas. E medidas que não são palhativas, medidas que podem servir de exemplo e resolver o problema crônico, que é a questão das estiagens do nosso estado. Obrigada, prefeitos. Quero agradecer de coração, né, Romário, para a senhora Giovanna, e dizer que nós estamos aqui, como Secretaria da Agricultura, recebendo essas indicações, esse é o seio dos nossos produtores e dos municípios. Somos parceiras, vamos levar ao governador Eduardo Leito hoje à tarde, nós temos uma audiência com ele. e tudo que está aqui, vamos lhe dar com carinho, com muita atenção e dedicação.